Eu não sei como que eu faço, só sei que eu tô loucaço Eu jogo e vou durar, e ter que eu lembro do espaço Ei, se encargue o telã, essa minha lombra vai passar sua manhã Só quero dar pra entrar no meu plano Entravei tudo, botei, meu amor é rua Vocês devem virar um embala, eu embala só pra você que pôr Minha nega sem desgraça, bicha raba que me ouve Ela dança rega lenta, ela é nada, trouxe é bom Essa briga é vermelha, ela cola com bomba Mas mano, mas meus amigos, vamos gerar uma carerita, uma carerita só Fora Tem umas fases Oh, né Entrando na vibe, vamo de caldo a um jet De rolando na GPS Os tígitos atrás de mim, e os tígitos atrás de mim Porque eu to alucinado, eu já to vendo o ghast Nesta nossa vibe, eu já to ser de death Eu gostei tanto que era na reset Se eu dissesse que eu não faço Vários invejosos colocariam lenha Só não sabe o que eu faço E ainda quer que eu caia em resenha Tô aqui, pode vim Na umidade não tenho medo, sou da leite peixinho Cola aí, deixa vim Essa batalha pode que que eu levo assim Yeah O dia Tem que fixe, fixe, man A hora, mas eu não sei o que falo Eu não sei o que passa E aí caras, o que passa Oh, eu sou muito louco Eu não sei como que eu faço Dois aqui, eu sou louca Tô louca Tô louca Tô louca Eu joguei vamo na epa E aí decolei pro espaço E aí Cigal de ultilão Essa minha lampra vai passar só amanhã Só que a blau Penta no meu plano Entraveitão Botei memória ramo Cês da vira não é malu? Eu em razão? Que que ia ouvê? Minha negra sem descansão Bicha rama Quem me ouve? Ela dança em galinha As mamadas Cês vão ver Dessa mina é vermesão Dela gola Do bom de Eu estou sem falar O que agora dozei? Dozei se falo Dozei se grato Que eu não sei E agora vai fazer o que? É a hora Puta mano, olha que desgraça Quem tá essa cena? Os melhor portando arma E acha que tem problema Não me perco Que eu não sabe contar Desenho da arte Que eu vou sentir pena Coitado Coitado Eu não sei Mas eu vim Tô portando ouro agora Pra ganhar bem do que? Essa bicha tá com tudo Ela dança, que dança, que dança, que dança pra mim Pode ficar sussa que eu não iludo Tá lheirando tudo Como assim? Eu não sei quando que eu faço Covce, pra ti que eu não vou fazer o máximo Eu não sei quando que eu faço Covce, pra ti que eu não vou caus R$5 E já que eu vou fugir na erva Eu te ganhei por uma missa Tô indo pra mim Sai bem e pra tu entrar no meu blood Eu te da ver, eu te da ver Eu sabia que era uma palma Eu era uma palma de que eu vô Minha negação de casas Não me chamavam e me ouve Ela dança, que dança, que dança Ela dança, que dança, que dança Ela dança, que dança, que dança